Pessoal, bom, vamos para a parte 5, né? Ó, esse astrofito nudum, tá? Abriu as flores, ó. Olha aí, que lindo, tá? Essa é a parte 5. Aqui também, ó. Tímida, porque aqui tá nublado, mas tem mormaço. Tá aberta também, tá bom? Então, aqui, ó, infelizmente, uma já acabou e a outra ainda tá aí. Mas eu não sei qual horário que esse cacto abre, tá? Fiz de tudo, reguei tudo, esperei de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e eu não vi a flor dele aberta. Então, enfim, vamos esperar a próxima, né? Quem sabe? Um dia ele deixa a gente ver a flor dele, né? Aqui a matucana tá crescendo de novo, ó, tá? Os giminocalissans estão lotados de botões. Aqui o astrofito capricórnio nudum também tá com flor, ó. Não tá aberta totalmente, gente, porque não tem sol, tá? Não tem sol aqui, tá só um mormaço. Olha esse astrofito, gente. E isso tudo aí é botão, tá? Só esse daqui, ó, que abriu, esse aqui. Tá? O resto vai se abrir ainda. Olha que lindo, gente. Quatro flores. Eu nunca mostrei aqui, eu acho, no meu canal, um astrofito com quatro flores de uma vez. Tá bom? Então, as mamilárias devagar estão acabando a floração, tá bom? Mas também elas ficaram muito tempo, né? Muito tempo floridas. É, aqui o rabo de gato só tá com essa flor aqui, ó, e vem o sol. Tá? A laranja, a flor dele. O rabo de macaco. Acabou o espetáculo, né? Ó, todos dois, ó. Acabaram o seu espetáculo, mas foi lindo de ver, né, gente? Nossa, eu fiquei encantada, assim, eu fiquei apaixonada. Fiquei horas sentadas aqui olhando, ó. Aqui, de novo, o telocato de sete espinos, o maior que eu tenho. Ele tá florido, tá? Essa é a flor dele. Eu sempre mostro ele aqui nos meus vídeos. E pra cá, gente, não tem nada, tá? Hoje, não, ó. Aqui já acabou a floração dos rabos de macaco também, tá? Só que o rabo de cão que eu mostrei pra vocês no outro vídeo ainda estão abertas, tá? E é isso. Deixa eu dar uma olhada ali em cima, ó. Ali, ó, tem flor, tá? Eu vou lá olhar pra ver se estão abertas, se vale a pena mostrar. Ou se já acabou, tá bom? Porque ontem eu não vim aqui, tá bom? Não vim aqui ontem, não, não, vim sim. Foi o dia que eles comeram a minha flor da minha lobívia amarela, tá? Mas eu vou lá em cima dar uma olhadinha. Se tiver alguma coisa, eu mostro, tá bom? Aqui, gente, ó. O bicho já tá começando a comer, olha. Vou ter que deixar a Lula aqui mesmo tomando conta, tá? A flor não é rosa, é vermelha. Tá bom? E aqui, ó, olha só, estão começando a abrir. Bom, gente, olha aqui em cima. Essas aqui parece que já foram. Mas abriu mais quatro. Olha que coisa mais perfeita de Deus. Olha. Lindo demais. Aqui, ó, já começaram a comer a minha flor. E tem uma outra aí. Vou ter que deixar a Lula aqui mesmo. Pra tomar conta. Porque eu não sei se é os largados, se são abelhas. E as abelhas atacaram ela. Ela ficou toda com a boca inchada, tadinha. E aí, ó, não sei o que que eu faço. Aqui tá acabando a floração, tá? Aqui, como eu mostrei no outro vídeo, tem uma florzinha vindo aí. Tá bom? É, por aqui, em cima. Aqui também já tá acabando, ó. Tá vendo? Só tem uma aqui. Vou soltar ela. Aqui, ó. Eles comeram, né? Uma flor amarela. Ó. Aqui também, ó. Ó. Nem abriu, gente. Olha. Que pena. Deixa eu ver que cor que era. Era rosa. Rosa. Mas comeram. Nem deu pra ver. Entendeu? Não sei o que tá acontecendo. Pode ser grilo, pode ser os largados que estão aqui. Pode ser abelhas, tá? As abelhas comem, sim, as suas. Eu já passei por isso uma vez. Aquele cacto, eu coloquei ele pra cá, porque eu dei uma ajeitada aqui. Aqui, os botões, ó. Já estão enormes. Aqui, ela ainda não abriu ainda, porque não tem sol aqui. Tá? Aqui, mais botões. Lá, a lobívia também. Aqui, esse aqui cresceu bastante, ó. Conforme os dias vão passando. Ó. Mais botões. Olha esse aqui, ó. Tô de olho nele. Tá bem grandão. Aqui, ó. Olha aí, ó. Flor vermelha, tá? Gimino calício. Lá também, as lobívias, tem botões, né? De flores. Aqui já tá bem grandão. Isso branco é remédio, tá, gente? Porque tinha umas coxonilhas me atentando aqui, tá? Ó. Essa colônia aí também vai abrir flor. A outra ali também. Aqui também, ó. Flores, tudo de novo. Graças a Deus. Primavera, né? Ó. Tô de olho aqui. Cresceu muito a lobívia ali atrás. Aqui, tadinho. Ele continua abrindo. Essa mamilar é linda, gente. Ó. Gente, botão. Esse aqui também não demora. Vou fazer de tudo pra mostrar nesse vídeo, tá? Nessas flores. Vamos ver, tá? Ó. Porque tão bem grandes já. Então, pode dar mole, não. Senão eu perco. Aqui também vai dar uma flor. Aqui várias. Tá? Aí, de hoje, o que eu tô vendo aqui é só isso. Tá? Não tem mais flores, não. Mas, vamos aqui embaixo, ó. Vamos abaixar aqui. Ó. Vamos ver aqui o menino, ó. Enfim, o botão tá indo pra frente, gente. Vocês imaginam a felicidade que eu tô. Ó. Vai ser a primeira floração. Mas, não dá pra saber. Porque tá muito escuro. É alguma flor escura, tá? Aqui também, tá? Esses brancos aqui é do remédio, tá? Gente, eu tive que colocar bastante. Porque tava demais. Elas começaram a atacar de novo. E aqui, ó. Se fechou. Tá bom? As mamiladas estão se fechando com o tempo. E a gente vai ficar de olho nesse meninão bonito aí. Isso eu vou fazer um vídeo só dele, tá? Aqui, eu não sei se é flor, não. Parou de... Parece que estagnou, né? Vamos ver. E por aqui, aqui também acabou a flor, ó. Mas, vai vir mais, ó. Tá vendo? E aqui não tem nada, né? Só essa daqui, tadinha. Aqui se queimou toda. Mas, aqui bate menos sol. E aqui... E ele lá vai crescendo. A flor... Desculpa, gente. Esse celular é muito sensível. A flor dele ainda vai... Esse botão ainda vai crescer bastante. Até ele se abrir. Aí é noturna. Aí eu venho de noite e faço, tá? E mostro pra vocês. Mas, hoje, como tá... Tá um mormaço, assim. Não tem sol. Tá meio nublado, mas tá quente. Aí não vai se abrir completamente, não. E aqui é uma... Uma cuia de lobidas que eu tenho que tá lotada. De botões também. Aqui também vai florescer. Tá? Se as abelhas deixarem, né? E... E é isso. Por hoje, por enquanto, é só. Tá? Se mais à tarde abrir... Porque eu tô olhando aqui, tá, gente? Se mais à tarde abrir mais alguma coisa, eu volto aqui e mostro pra vocês. Tá? Aí, pessoal. Olha só. Hoje abriu totalmente o astrofítono do... E ele é meio variegata, tá vendo? Ele é lindo. Um cacto raro, tá? E tá com as flores totalmente abertas. Porque aqui tá muito quente. Muito quente mesmo. Aqui abriu as florzinhas, ó. Três. Aqui, infelizmente, eu já desisti. Eu não sei, mas é uma flor rosa, muito bonita. Ela é rosa. Deve ser linda, mas... Não quer se apresentar pra gente? Aqui. O botão da matucana cresceu muito de ontem pra cá. E aqui tem quatro flores abertas. Olha. Quatro. Tá muito quente hoje, tá? As flores do rabo de gato já foram embora, tá? Mas tem mais botões vindo. Aqui também, ó. Cheio de botão vindo, ó. Aqui também tem, ó. Ele também vai ser outro rabo de... De macaco meu que vai dar um show aqui, tá? Aí aqui, ó. Como sempre, né? Em todos os vídeos eu mostro ele. O telocacto de sete espinos. Ele tá com uma flor. Tá bom? Esse aqui eu troquei ele. Vocês lembram que ele tava apertadinho ali em cima. Troquei ele de lugar. Coitadinho. Aqui tem um botão pra vir. Só um. O resto tudo já foi. E aí vem... É... Sementes, tá? E aqui outro telocactos também. Com duas flores. Tem uma abelha andando aqui em mim. Ó. Olha só a flor. Tá? Ó. Pra cá não tem nada. Ó. O rabo de macaco acabou a floração. Ó. Só o rabo de gato aqui que tem alguns botões. Mas o... O de macaco, gente. Desculpa. É porque é tanto nome que às vezes eu me confundo. Ó. O... O... O rabo de macaco já acabou a floração. Né? O show que eles deram. Aqui ainda tem alguns. Rabo de cão também. Já se foi. Tá? E ali em cima eu vou dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa hoje. Tá? Vamos ver aqui como é que tá o botão aqui. Deixa eu passar aqui na frente rapidinho. Ó. Lá vai. Olhando assim parece até que é amarelo. Deixa eu comparar com o outro ali pra me ver. Tá parecendo amarelo. Se não for amarelo ou laranja, pode ser branco também. Tá? É. Tá igual aqui. Pode ser um rosa mesclado de branco. Não vai ser uma cor diferente não. Vamos ver, né? Não sou tão... Não sou especialista não. Tenho a prática com os meus cactos, né? Ó. Aqui também vai vir flores, tá? Ó. A flor é linda desse cacto. E aqui são flores, gente. Olha. Tudo flor. Pra vir. Tá? Agora vou lá em cima pra mostrar se tem alguma coisa lá. Aqui eu botei um botãozinho de super cabuto. Tá bem grande. Das lobíveis, ó. Já tá aparecendo. Aqui se foram. Mas tem mais um. E aqui, ó. Já tá bem grandão. Tem que ficar de olho. Porque é flor noturna. E aqui também saiu mais florzinhas, ó. Vamos ver aqui. Aqui ainda não saiu. Tô vendo três. Tá? Aliás, aqui também vai ter. Mas aqui tem da flor rosa e da flor amarela. Tá? Aqui saiu uma florzinha. Hoje voltou a florescer. E aqui, olha só. Tamanho do botão, gente. Tá que cresce. Não vai demorar muito eu mostrar ele pra vocês, não. Realmente é uma cor diferente, tá? Tô muito feliz. Eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Tá bom? Vamos ver aqui. Aqui tá tudo manchadinho de remédio. Mas pelo menos tá protegido dessas coxonilhas, né? Aqui o outro se foi e só ficou esse daqui. Tá? Isso branco é remédio, tá, gente? Que eu passei. Vamos ver aqui em cima. Olha, aqui em cima tem um show. Olha quantas flores ele se abriu. Quatro. Ó. O gímenocalício, tá? Olha que focou. Quatro flores. Aqui. Três flores. E olha ali, ó. Abrindo, ó. A flor dele é vermelha. Se Deus quiser, vai nesse vídeo. Hoje eu vou ficar de olho aqui, tá? Que vai abrir. Que ainda é meio dia. E o sol tá arrebentando. Parece que não. Vai chover. Então, talvez ele se abre hoje. Tá? E aqui, ó. Vermelha também. As flores são lindas. Lindas, lindas. Aí, abrindo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu tô de olho, tá? Aqui fechou, ó. Mas vai abrir outra. Da Reboot, ó. Aqui também. Mas tem vários botões, ó. Pra virem. Aqui também fechou. Só ficou uma. E é assim. Olha só o tamanho dos botões, gente. Tão crescendo muito rápido. Olha esse aqui. Tá quase se abrindo. Um. Esse maior. Talvez abra hoje. Abrindo hoje, eu já venho aqui, tá? Esse aqui eu replantei ele. Tô quase perdendo. Uma pena. Mas fazer o que, né? Isso acontece. É um cacto raríssimo, né? Mas. Que ele está, ó. Mas ele tá apodrecendo. Infelizmente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu enterrei ele pra ver se ele vai enraizando, né? Ah, e aqui eu esqueci de mostrar, gente. Vamos aqui. Aqui eu replantei, tá? Peraí, Lola. O meu cristal, tá? Porque ele tava muito apertado. Tá bom? Esse aqui também replantei. Novidade aqui. Então, vamos vir pra cá. Que ela tá traçando uma gata aqui. Aqui tá crescendo também. A flor dele é uma amarelinha linda. Aqui tá cheia de botões, ó. Tá crescendo. Vamos ter flores aí. Hoje é sábado aqui, tá? E eu tô de olho nas flores. Nos botões, né? Quer dizer. Estão crescendo muito, ó. Também desenvolvendo bem. Vamos andar por aqui. Por aqui as lobílias não se abriram. Ó. Por enquanto não. Ainda vai dar... Olha, essa aqui vai dar um show, gente. A quantidade de botão. Imagina se abre tudo junto. Não sei se ele corte. Que coisa linda. Né? Vamos ver por aqui. Por aqui. Como sempre. Esse menino lindo. Que vive dando flor pra mim. Né? Aqui, ó. As duas se foram. Mas ficou quatro. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. Olha. Que grande, tá, gente? Aqui tem o rendado. E aqui tá se abrindo. Olha aí. Vermelha. Sangue. Linda. Eu vou deixar a Lola aqui por enquanto. Porque tem muito largado aqui. Eu não sei se são eles que estão comendo as minhas plantas. E ela tá doida pra poder pegar. E aqui, olha só como é que já cresceu. Eu já vi a flor dele na internet. É linda. Mas eu quero mostrar pra vocês pessoalmente aqui. Tá? É, por enquanto. Agora é uma hora da tarde. Por enquanto é só isso, tá? E aqui, ó. Vai vir mais flores. Tá bom? O meu rabo de rato com raízes próprias não se abriu. E aqui tem ainda uns botões pra virem, ó. Aqui ele não abriu ainda não. Mas tá quase, gente. Olha o tamanzão que tá. Tá grandão. Tá? Mas se abriu. Eu ainda tenho aqui embaixo, ó. Acabei de ver, ó. Bom, gente. Eu vim aqui bem cedinho pra poder acompanhar essa matucana aqui. Que não quer abrir de jeito nenhum. E acabei encontrando a outra aberta, ó. Ela abriu. Hoje é domingo, né? Eu fiz um vídeo ontem. No sábado. E tinha crescido bem os botões. Eu falei pra vocês. Aí eu cheguei aqui hoje e ela tava aberta. Tá? Os botões têm crescido muito de um dia pro outro. Porque aqui tá tendo sol. Mas depois também chove, né? E aqui, ó. Eu olhando aqui. Aqui fechou, ó. Ainda bem que eu peguei. Né? A floração dele. Mostrei pra vocês. Aqui, ó. Eu acho que vai sair uma flor. Tá? Quando sai muito pilo assim. É sinal de flor. Agora aqui, ó, gente. Ó. Tá tudo fechado. Tá vendo? Ó. É cedo. Só a Lula que tá ali. Lula. Desce daí. Ela fica atrás do largato aqui, gente. Tá igual a mel. Esse aqui, ó. Tô achando que ele vai abrir hoje também. Vamos ver. Porque tá um céu lindo aqui. Tá? Graças a Deus. Então, aqui agora não tem nada. Eu vou ali em cima. Só pra mostrar pra vocês o botão. Olha lá, ó. Como que ele cresceu de ontem pra cá. Olha, gente. Não é branco, não. Tá? Eu acho que é rosa. Vamos ver. Não é branco. Tá enorme o botão. Eu vou tentar pegar aqui pra vocês verem, ó. Ai. Ó. Já tá grandão. Eu tô de olho nele. Eu já levanto. Faço as minhas orações. E venho correndo aqui. Mas, aquela matucana ali, eu já acabei me desistindo dela. Tá bom? Então, aí, aqui em cima não tem nada. Aberto, ó. Eu tava arrumando aqui, ó. Aqui vai ter três hoje, ó. Mas, tem que esperar o sol bater aqui. Agora, aqui não tem sol, não. Tá? Ó. Elas aí. Só ficam assim. Aqui hoje, pelo visto, vão abrir duas. Tá? Eu acho que esse aqui também abre hoje, gente. Vamos ver, olha. Tá bem grandão. Aqui as outras estão fechadas. Aqui a reboot ali é tudo semente, ó. E vem mais flores. Aí, eu vou tentar germinar. Essas sementes. Lobílias não tem nenhuma. Pra lá, tá tudo. Vou mostrar lá pra vocês. Ó, aqui é onde a lula sobe, ó. Tudo fechado, ó. Parece que uma flor não foi comida, né? Vamos ver. Eu tô deixando ela aqui, gente. Mas, toda hora eu tenho que vir tomar conta. Porque ela pode derrubar os vasos ou pode se machucar, né? Por causa dos espinhos. Ali não para, ó. Tá? E aqui, ó. Eu acho que só essa aqui vai se abrir hoje. Vamos ver. Tá? Vamos ver aí como é que vai ser ao longo do dia. Agora, tá muito cedo, tá? Aí, eu não tenho nada aberto. Nada mesmo. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Ali tem o rabo de macaco. Tem umas florzinhas mais ou menos abertas. E aqui, o meu... A flor do meu rabo de rato é com raízes próprias. Não abriu ainda. Se abriu, eu não vi. E aqui embaixo, ele tá com uma outra florzinha, ó. Tá vendo? Aí, aqui tá assim. Né? Tudo calmo. Mas é porque ainda é cedo. Tá? Aí, quando for a tarde... Ó, tem mais flores aqui. Quando for a tarde, eu volto pra poder ver se... Abriu ali os giminocalícius. Tá bom? Beijo. Olha, gente. Ela se abriu e um bicho comeu. Que tristeza. E foi... Eu prendi a Lula. Enquanto a Lula tava aqui, a flor tava se abrindo. Fui prender ela. Algum bicho veio e comeu. É os largatos mesmo que tão comendo. Aqui já tá se fechando, tá? Mas agora eu deixei ela aqui. Mas essa aqui eu consegui pegar. Olha aí a flor. Do giminocalícius baldiano. A flor é vermelha, tá? Mas ela não tá aberta completamente, tá, gente? Ela é maiorzinha, tá? Aqui tanto que tá fechadinha, olha. Mas essa aqui tá completamente aberta, ó. Deixa eu focar bem nela. Olha aí que linda. E tem mais aí pra ver, ó. Tô tendo mais três aqui, tá? Aqui também começou a se abrir, ó. E aqui tá muito calor. Aqui é rosa, tá? E essa aqui é vermelha. Eu tenho duas vermelhas e duas rosas. Mas infelizmente eles comeram. É eles mesmos. Não tem outra explicação. Porque quando ela tava aqui, eu tava de olho. E ela tava perfeita. Foi só eu prender a lula lá. E eles vieram aqui. Eles sobem aqui em cima. E comi a minha flor. Já era. E aqui só tem essa. Infelizmente, perdi. Mas aqui abriu todas, ó. Que lindo. Agora não vou. Graças a Deus. Tá muito quente aqui. Aí, ó. Agora só em sol. Olha que linda. Tá? E não abriu mais nenhuma outra, não. Só o botão ali, gente. Olha. Olha que tamanho que tá. Parece que a cada hora ele cresce mais. Mas enfim. Não tem mais nada aberto aqui. E aí, gente. Ó. Bora finalizar o vídeo. Tá? A última flor se abriu. Bem grandona, ó. Tá? Grande mesmo. Tá bom? Aqui embaixo hoje. Eu tenho o capricórnio. Que tá começando a se abrir. Tá? Aqui. O onzuca abriu de novo. Tá bom? Aqui continua florido. Pra lá não tem nada. A não ser o rabo de cão aqui. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí. Uma flor enorme. Tá enorme a flor. Vamos ali em cima. Aqui começou se abrir, mas já fechou. Porque tá muito quente. Ela abre mais de manhã. Aqui também abriu mais uma. E... Aqui abriu mais uma. Aqui também se abriu, ó. E aqui abriu, gente. Olha que coisa mais linda. Uma só, ó. Mas tem mais pra vir, hein. Ó. Aqui abriu. Aqui continua ainda tudo aberto. Tá? Aqui se abriu de novo. A rosa. Tá bom? Ali o... Os bichinhos estão comendo. E aqui também, enfim, se abriu, ó. Ó. Ainda tem mais aí, mas olha que linda. Se abriu, tá? E aqui também, ó. Aqui tá cheia. Aqui tá quase se abrindo, mas vai ficar pro próximo vídeo. Tá bom? E aqui também tá cheia de flores. Aí os próximos giminocalícius e... As lobíveis que se abrirem aqui, tá? Eu faço um novo vídeo e mostro pra vocês. Tá joia? Então, hoje eu vou encerrar com essa flor linda aqui. Tá? Com essa. Maravilhosa. E essa lindeza aqui, que é a primeira vez que eu vejo ele aberto aqui. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tchau.